As pessoas saberem que as pessoas às vezes vêm e não sabem, você acha que tem que ter decorador, pra poder dar uma ajuda, não precisa. A gente faz toda essa parte. Bárbaro. Gente, essa loja é demais. Ela tava conversando aqui comigo, você que tá trabalhando sem arquiteto, sem decorador e tá querendo deixar sua casa muito sofisticada, muito bonita, trabalhar com couro, pode vir pra Becas. A Carol é que dá toda essa assessoria, não é? Isso, isso. A gente dá a maior força pro cliente, o que precisar de metragem, cálculo, tudo isso a gente faz. E olha, é uma loja especializada, é um couro argentino, a empresa já existe há quantos anos? 60 anos no mercado, em Buenos Aires. Gente, 60 anos, trabalha com couro maravilhoso e é aquela história, couro é nobre sim, é sofisticado, é muito bonito, mas é um mito que é caro, não é caro, a partir de quanto? 30 reais um metro quadrado. Gente, a partir de 30 reais um metro quadrado, pode vir pra cá e tem a linha completa pro seu sofá, pro seu tapete, pra sua casa inteira, inclusive a linha automotiva também você trabalha. Olha que bárbara. Tá, no book, couro. Bom, a partir de 30 reais um metro quadrado. Exatamente. Vem pra Becas, o couro é com certeza de uma qualidade excepcional, a variedade de couro é muito grande e a metragem como é que funciona? O mínimo é uma peça? Uma pele. Uma pele, uma pele o mínimo. Tá joia. A hora que você chegar aqui, você vai conversar com a Carol, vai entender tudo de couro, ela vai te dar uma aula porque ela entende realmente e vai ter total assessoria e vai deixar a casa bonita, tá certo? Exatamente. Já achou? O que você tava procurando era couro? A Becas tem de segunda, sexta, às 18h e seis, sábado das nove e meio-dia. Vou do Janais 247 Moema, 533-4428, é o telefone da Beca. Exatamente. Vem. Vem. Vem.